Você bombou com a tua mininovela. Ai, eu bombei. Bombou? Bombei. Ai, eu bombei mesmo. Eu bombei muito. Bombei muito. Mas os vídeos viralizaram pra caramba, pô. No meio da pandemia... Naquele momento merda. Naquele momento merda. Que a gente tava desesperador. Eu comecei a fazer vídeos pra sobreviver, né? Pra poder ficar minimamente bem naquele momento. E comecei a fazer aquela família ali que foi se juntando uma coisa na outra e virou uma mininovela. Que durou, cara, até quase o fim. Acho que eu fiz, sei lá, 200 capítulos. Caralho! Uma novela de verdade. Uma novela mesmo, assim. Eu sou. Eu sou a Valsiria Carrasca.